E o DJ vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu vou dar, menina Eu tô com a pinhada Com o suca comigo Com ela, eu sou Passa a mão só Se ela, você vai jogar Eu tô com a pinhada Com o suca Passa a mão só Se ela, você vai jogar Passa a mão só Passa a mão só Passa a mão só Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vem! Vou dar pra pia Não vou nunca com o bumbum Ela vai se abenço Mas é a nossa compra Se ela vai Vou dar pra pia Com o suca Com o suca Vou dar pra pia Eu tô com a pinhada Se ela, vai se abenço Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima E o titio vai te peinar E o tio agora com a tia, tanto vou na menina Eu tô campeando, vou traca, como com ela Faço pra ser a nossa boca, não se ela vai se apaixonar Tô campeando, não se ela vai se apaixonar Faço pra ser a nossa boca, não se ela vai se apaixonar Eu disse agora, é sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Bora, senhora Vem pra banda, velho, amor Já vejo a pimentada, alguém vou Sentou Faz um